Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje estamos já no primeiro dia depois da Páscoa, no domingo de Páscoa. Mas, na verdade, talvez fosse uma mentira dizer isto assim, porque o domingo de Ressurreição, o domingo de Páscoa, é algo tão grande, tão grande, tão grande, que a Igreja não lhe dedica só um dia. Diz o Papa Bento que seria demasiado pouco para tanta alegria. Obrigado, Senhor, pela Ressurreição, por nos abrires as portas do céu, por esta grande alegria, por não desistires de mim. Toda esta semana que estamos agora a começar a viver, é chamada a oitava da Páscoa. Estes oito dias são, no fundo, como um longo, longo, longo domingo. Porque não é possível, em 24 horas, a alegria de saber que Jesus, com as suas chagas gloriosas, está vivo. Não é possível conter tal coisa, como poderíamos, apenas em 24 horas, guardar tanta alegria. E tanto agradecimento. Obrigado, Senhor. Pois Jesus está vivo, com as suas chagas gloriosas. E diz-nos também, agora, quem lutará contra mim? Eu sou aquele que venceu a morte, acorrentou o inimigo, esmagou o inferno, amarrou-o forte, levou o homem até ao mais alto dos céus. Eu que sou Cristo. Eu que sou o Salvador. Depois, extraordinário. Está tudo vencido, a morte vencida, o pecado vencido. E por isso, mesmo é que tu, Jesus, dizes continuamente, e hoje também no Evangelho, não tenhais medo, não tenhais medo. Na verdade, não contei a quantidade de vezes que estas palavras aparecem nos Evangelhos. encontram-se na Bíblia, centenas de vezes. Eu, pessoalmente, não o fui contar, mas estudiosos dizem que aparece mais de 300 vezes em toda a Sagrada Escritura. É uma marca, uma marca forte, um selo forte. E, na verdade, não é de admirar, porque os bons mestres dizem muitas vezes aos seus discípulos a mesma coisa. E nós, Jesus, precisamos também sempre de ouvir a mesma coisa, porque vamos precisando de ir crescendo nas mesmas lutas, nas mesmas coisas, mas, precisamente, nas lutas que temos e que permanecemos, pois também tenhamos bem gravado isto no nosso coração. Os apóstolos ouviram tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, este não-te-tenhais medo, que, também, depois, ao ouvir isto de Jesus ressuscitado, sabiam, conheceram o seu tom de voz. E, de facto, porquê é que nós haveríamos de ter medo? Porquê é que agora Maria Magdalena haveria de ter medo? Provavelmente, apenas tinha um medo, Maria Magdalena. Eu também só quero ter um medo, Senhor. O medo de te perder, Jesus, outra vez. Jesus não quer perder-te por nada deste mundo. Já fiz tantas vezes a experiência, na primeira pessoa, do teu amor, de quanto me amas, de quanto me queres, de quanto sou amado, e, por isso, Senhor, não quero por nada da minha vida agora perder-te novamente. Ajuda-me a permanecer e a sempre voltar. E sempre voltar a ti. Quero, Senhor, também seguir-te, conduzido pelo teu amor, como aquelas mulheres que foram ao túmulo neste Evangelho, foram visitar o túmulo e, no entanto, regressam imediatamente a casa, correndo para contar aos outros o que lhes tinha acontecido. O túmulo estava vazio e encontraram-se contigo, que estás vivo. Elas afastaram-se de toda a pressa, diz-nos o Evangelho, cheias de temor e de grande alegria e correram a levar aos discípulos a notícia da ressurreição. É o próprio Jesus, és tu, és tu mesmo, que vais aos seus encontros e que lhes dás esta missão apostólica, este encargo apostólico. E de avisar os meus irmãos, que devem ir para a Galileia, lá me verão. Pois, realmente, Senhor, tu também me dás a mim algum encargo apostólico, alguma responsabilidade apostólica, alguma missão apostólica. Ajuda-me com a graça que me vem da tua Páscoa, da tua ressurreição. Ajuda-me também a não perder este ardor apostólico. A rezar por aqueles meus amigos que se podem ainda encontrar contigo. ressuscitado, que podem verdadeiramente fazer esta espécie de que estás vívido e que os amas, mesmo estando eles afastados. Para poderem assim também eles voltar. Ajuda-me a rezar por eles, a estar com eles, a gastar tempo com eles. podendo assim também ir a correr para contar o que aconteceu. Encontrei-te. Eu encontrei-te na primeira pessoa. E posso também assim testemunhar, posso assim também depois levar se calhar histórias, seja da minha vida, seja da vida de Santos, que conheço. e ver como verdadeiramente tu, Senhor, estás vivo. Histórias de conversão, de amigos. É uma alegria verdadeiramente ao mesmo tempo compatível com uma confusão, porque permanecem também em nós as marcas da paixão e permanecem em nós também o sabermos que não estamos de tudo ainda convertidos. Eu não questiono-se, Senhor, se estás vivo ou não. Se existes ou não na minha vida. Tenho a certeza absoluta que cruzaste o caminho comigo ao longo desta quaresma e que queres estar comigo. Pois então quero voltar a reviver também isso que vivi. A paixão, a morte, a ressurreição. Mas agora com olhos de fé. Agora com olhos de quem te encontrou e olhar para trás ver também pequeninas conversões. Mas se calhar ainda vejo algum propósito que fiz, Senhor, e que não ainda não está ainda não está mudado ainda não ainda não te deixo espaço. Mas também vejo como estiveste presente noutros aspectos da minha vida e por isso agradeço-te. E por isso quero também assim olhar para trás com um olhar de fé com uma memória de fé e poder também ouvir não tenhais medo não tenhais medo. aquela esperança que é o medo que me paralisa aquela falta de esperança que é o medo que paralisa pois Senhor afasta tudo isso ajuda-me a ver quais são os meus medos que ainda permanecem para apenas ficar com um para poder pedir-te muito a graça a graça de confiar mais a graça de ter mais fé para ouvir de novo com a tua voz não tenhais medo. São João Paulo II dizia Peço-te que nunca nunca renuncies à esperança nunca duvides nunca te canses e nunca te desanimes não tenhas medo não tenhais medo de vos converter em santos do novo milénio e também o Papa Bento XVI aos jovens nas jornadas mundiais da juventude hoje vos digo queridos jovens não tenhais medo Deus não tira nada Ele dá-vos tudo querida mãe permanece junto a mim e então não temerei nada dou-te graças meu Deus para os bons propósitos afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação peço-te ajuda para os pôr em prática minha mãe macoada São José meu Pai e Senhor anjo da minha guarda intercedei por mim